Fala galera, mais aqui um podcast aqui, né, podcast para vocês, vocês, olha que vocês aí que estão ligadinho aí, nesse vídeo de hoje, né, diferente dos outros vídeos da gente, né, muito diferente, vocês estão conhecendo o cenário, né, estão conhecendo o cenário, mas vocês não sabem, eu vou logo dizer, eu vou logo curto e reto, aqui comigo não tem clube nem riante não, né, é assim que fala, né, e outra coisa, mas tem isso aqui, nós não passa, mantendo o bem, pode lugar. É, o que é o vivo é a cura, não tem muito não, papai, viu, caburé é a bolesta, viu, olha, estamos aqui na nossa chaca, aqui no nosso não, é, na chaca do nosso amigo, Pedão, né, conhecido como Pedão Caiato no Instagram, índio, índio de canindé, Dodô Risadinha, e hoje, hoje é diferente aqui, é trazendo aqui esse podcast aqui, meu amigo Pedão, Pedão, seja bem-vindo, meu amigo. Muita alegria! Hum, é, rapaz! Né, rapaz! Meu amigo, o Boni Rouso. Eu vou acabar agora mais com que já vai aí. Eu feelm, nas saudades, tá com indagas de mim não? Mas aí, eu vou chamar você de... Ninh né, eu chamo professor Girafal. Não sabe qual é quereten Hak!? Olha que成iondo. vocês que não sabem quem é pedão saudade 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 pedão satisfação sabe que você tá em casa a chaga de ilúvio sempre tá de portas aberta pra gente agora a gente agradece viu bota musiquinha muito obrigado vamos cantar aquela música lá aquela lá da cabrinha eu acho que pedão também gosta vai não aquele aquela musa da cabrinha não não nada de cabrinha não mas eu posso mamar no peito da cabrinha eu mamar na hora que eu quero porque a cabrinha é minha eu gosto de mamar no peito da cabrinha mas eu gosto de mamar no peito da cabrinha eu gosto de mamar você não gosta da cabrinha tá parado tá parado ei 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 quem tá o cabrinha ele não gosta da cabrinha não pai mas não nem nem do peito pois é pessoal tamo aqui tamo aqui mais uma vez aqui o cenário linda aí vocês tão vendo aí a paisagem chaca de luva chaca de luva ah foi cenário de muitos vídeos muitos vídeos da gente aqui eu e pedão aí hoje passa pedão e aí como é que tá tá desocupado tu vim aqui para não matar fazer uma resenha tem vídeo aí pessoal fica ligado tem vídeo aí com pedão entendeu e vai vir mais vídeo né agora graças a deus ele tá aí tem que danar o dedo vai lá também pessoal segue o pedão no instagram entendeu segue dodô risadinha no instagram segue índio no instagram e segue a nossa rede social nego biró oficial em todas as redes sociais do brasil mas tu devia botar embaixo nego biró oficial embaixo bota o seu rabo ei 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 o seu rabo é o podcast viu viu eu vou começar a conversar o programa eu digo eu 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 vou dizer a você eu assinar embaixo o seu comentário do que você quiser agora eu vou botar caburé de estado no instagram dodô caburé viu boca de caçaco boca de eu para o banheiro isso não é vejo Você errou, né? Quando eu dando música e a pessoa sai do seu corpo Aí você vai dizer, você errou Tem uma música pra você botar no seu repertório Qual é? É internacional É internacional Vou ensinar, você só vai cantar o refrão Aprende aí, já começa a chamar aqui Essa é boa Lá que é no tempo das antigas É ligeiro ou devagar? Não Vocês vão pegar aqui, eu não sei não como é que é ainda Vai ler assim, ó Olha o bode Olha o bode Olha o bode Olha o bode Debrouro não Debrouro não O bode é quente O bode é quente Debrouro não Com o bode O bode é quente Você vai ter que entrar Onde é que foi pra fechar, meu filho? Devonho não, devonho não Morro da esforçosa Vem buscar o maranhão Peraí, pode o inquérito já organizado danado, bicho Foi buscar o maranhão Vai dizer! Você não quer fazer o inquérito, não quer fazer banheiro Pode o inquérito, você pergunta essas coisas Eu vou perguntar, mas você não quer... Peraí! Pama! Pama! Você não vinha... Vá pro carai! Aqui, canta agora, vá! Ó o maranhão aqui, ó agora pronto, agora acabou o prazer rola esse flat? red hot churripeps fala o importante pra ele o pai churrinho tá aí perto o pai churrinho eu sei que o podcast tem a pergunta não tem nada pra comer tá bom demais pro geral essa casa não tem nada não tá bom demais pro geral quando eu vim aqui sem ano de idade eu arrumei a primeira namorada era uma casa show de bola vocês aí estão mandando a saudade de pedão pedão tá ganhado pedão tá aqui bigode de cu de cachorro e curruja de caçapa e bom de velho agora eu vou te chamar aqui boca de caçapa é boca de caçapa tá bom ele quer brindar a refrigerante ele quer brindar a refrigerante ele quer brindar a refrigerante vamos lá pessoal que quer arrebote vamos lá bora bora aí show show papá show de pinume um brinde pra o podcast o podcast o podcast pode meter o dedo pode meter o dedo dele aí pode meter com força olha galerinha é um prazer aqui show olha cuida tô de bora pedão ganhado tá por aqui eu faço o meu dinheiro menino eu faço mas agora deu a pena mas rapaz o tiozinho ele não me fez não 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 dodô ele não faz isso boca de caçapa pegou pegou acabou mas por que disseram isso acabou o pescote que não por que disseram isso eu vou botar não apelime dodô puta merda mãe sim esse bitá mesmo viu ele tá nervoso homem vai derrubar tudo para dodô eu não posso é um tirinho ele pede que ele vá naquele aí sim fala pra ele falar eu ia falar o que mesmo? povo! povo do meu... bodcast tem que ter a pergunta mas qual é a pergunta? bicho é burro! mas você me chama para um bodcast não, eu estou dentro de um bodcast só para você para ouvir você e pronto já era agora eu me lembrei sabe do que? eu me lembrei sabe do que? na hora que ele falou povo que tinha um cidadão em Fortaleza que ia ser prefeito ele gostava muito de uma uma aí ele foi para a cidade de Cascavel que é perto de Fortaleza e é Ceará aí o babão perto dele direto o babão aí ele chegou na boteca e tomou um copão por que ele foi para doutor? tomou um copão tomou um copão de bebê eita aí o babão disse assim é doutor, doutor já está bom doutor já está pesado quando o senhor chegar no palco o senhor nem precisa saber falar disse deixa comigo aí tomou outro copão aí com vocês Juracim Magalhães aí ele subiu aí quando ele aí o povo eita aí ele falou assim povo de jararaca aí o babão patrão patrão não é jararaca não é cascavel tudo é cobra e tudo tem veneno e outro também a mesma conversa a mesma conversa da Paraíba não, mas o outro também foi o prefeito também lá não tinha nada nem coisa de saúde fica ligadinho pessoal fica ligadinho aí aí o cara foi disso o prefeito subiu lá em cima aí o fogo está a cidade encheu o que está faltando aqui a galera a galera eu vou botar o que está faltando aqui o que está faltando aqui poço de saúde eu vou botar o que pensa que vocês estão fazendo no lugar dele vamos simbora que é minhão vamos simbora que aqui não está para nem eu mora aqui no lugar dele não tem nada o prefeito que pensa que vocês estão fazendo no lugar dele tem o certo tem o certo isso aqui é piada de dodô piada de velho olhando para aquele serrotalinho eu me lembro perdão que os bota andaram por cima nunca vai contar uma coisa aí aí não serra sem correr embora todos os bota embora olha lá o pai do meu pai do bisavô meu peixe maria ele cruzou muito essas ribeiras aqui eu me lembro como hoje ele dizendo para mim meu avô meu avô passava aqui de pé nesse rio aqui de pé? de pé não tinha água não não tinha água não era assim passou muitas vezes de pé aqui para descer para a Serra Talhada lá para o serro entendeu? aí depois ia para a Belmonte botava para aquilo no meio do rio no meio do rio no meio do rio não tinha água era seixo sempre que nem ninguém do papagaio meu todo dia eu corro também todo dia eu estou correndo na barra de 14 km todo dia de um sonho né? não de moto né de moto de moto todo dia eu vou essa carreira de pé até de moto eu também corro até de moto eu também corro até de moto eu também corro eu perdi peso e falei desde de rede o doutor disse tem que correr todo dia 14 km todo dia mas é de pé não é de moto não qual é a pista que está fazendo? ele não falou não o doutor não falou não? não falou não disse que era para correr 14 km não já sei que esse doutor é bom demais tem doutor que disse para correr andando andando ah que doutor foi esse que passou eu quero ver também doutor Lumeu doutor Lumeu doutor Lumeu sei não doutor o que? doutor Lumeu é aquele bicho pô é Mara é Maro mas ele não falou para você correr de moto não falou sim não se fosse nem de bicicleta aí ele emagreceu aí se fosse nem de bicicleta e ele emagreceu não ia ter que correr 14 km não qual é o efeito que faz? andando de moto aí não sei não sei o que eu perdi mesmo faz isso certo? vou fazer isso já que o doutor eita doutor vai para o doutor aí o doutor Lumeu vou te falar só que eu pode tirar os olhos pode tirar os olhos desse tetor aí pô para meu ué não existe tetor aí não não depois eu perdi depois eu perdi 65 kg vou até tomar um bolinho da refrigerante 65 kg ah mas tu estava andando de moto a moto não tem os pinhaços não eles iam andar de moto ainda mas isso aí não é fazer fisca não é fisca não é movimento de mão entende o movimento que está apenas nos dedos passar a marcha e o do pé o chefe para passar a marcha agora em você até eu estou perdido não se fosse de bicicleta tudo bem eu não estou eu estou fora eu estou fora dessa história aí doutor o senhor está de parabéns doutor doutor top de linha show de bola pelo amor de Deus manda um abraço para o nosso amigo André doutor doutor Eduardo Pachu Eduardo Pachu doutor Eduardo Cachu como é? Pachu Pachu um dos doutor mais vaqueiro que tem ganhou o x1 valeu doutor você doutor Pachu doutor Eduardo Pachu ah Pachu ele ganhou agora o x1 ele ganhou agora o x1 vai canta o encerramento do x1 pronto o povo diz que eu sou malandro mas é malandro eu sei quem é malandro é o boi que casado nunca foi nunca gastou com mulher quem vai já tem no via vai já dar rotada 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 é o senhor no cucurão sem gastar nenhuma rotada tá vira aí? pronto já era pronto já era show! show de bola show de bola show de bola eeeh mete o dedo galera mete o dedo e nele aqui também mete o dedo mete o dedo nele também mete o dedo no diabo eeeh eeeh eeeh